Música Estou a escrever, eu tenho sete livros publicados entre biografia, romance, poesia, entrevistas, livros infantos ou juvenis e tenho três livros acabados já de escrever. Um tem a ver com as minhas viagens pelo mundo. Eu gosto muito de viajar e viajo há muitos, muitos anos. Neste livro, por exemplo, eu conto uma viagem que fiz em 1974, uns dias antes da Revolução do 25 de Abril, que foi a Brighton, em Inglaterra, onde havia o Festival da Eurovisão. E eu fui acompanhar o Paulo de Carvalho, que era o nosso representante, com uma canção que dias depois viria a ser uma das senhas do 25 de Abril, que é o Depois do Adeus, para os pós-militares saírem dos quartéis. Na altura nem se sonhava que isso poderia vir a acontecer dessa maneira, era com o Paulo. Acompanhar o mestre José Calvário, que era o autor de música, e o José Niza, que era o autor do poema. E eu assisti aos ensaios, todos os ensaios. E travei conhecimento e vi um ensaio de um grupo que eu achei fantástico na altura, achei aquilo diferente de tudo. E encantava-me, acima de tudo, uma lourinha que lá estava, que era super simpática. Uma miúda conversava comigo, chamava-me, sabia que eu era de Portugal, porque depois conversámos muito. O marido dela também era simpaticíssimo. Ela, quando passava, à boa maneira sueca e tão descontraída, pescava um olho, ai Tony, chamava-me Tony, e tal, e tudo mais. Andava-me encantado com aquele lourinho e tudo mais. E eu disse, estes tipos vão ganhar, estes, e ganharam nessa noite, era o Zavi.